E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Campeão, virou o maior saco de pancada. Você não consegue, por isso o Tavim chega, prossegue. Pra mim você é um nerd, então para, olha pra sua cara. Drogado, eu acho que você faz propaganda para o Pro-Erd. Aê, você não consegue por isso mano, Tavim, que vai chegando na improvisação. Eu falei que você faz propaganda para o Pro-Erd, mas o rap é a savana e na batalha eu sou o leão. Só que desculpa meu mano, você não faz tão improvisado. Vai perder porque é um arrombado, vou te matar por ordem dos índios mais pesados. Porque contra o Cut, você sabe, você fica off the line. Você toma a Shelby contra mim, você só toma as punchline. Pode falar meu mano, que de você o Cut mata, eu não morro. Você é o Shelby, eu sou o John Wick, não devia ter mexido com o meu cachorro. Agora eu vou pra lá, eu vou ouvir. Sinceramente meu mano, você sabe que você não manda bem em cima dessa batida. Nunca ouviu o Legião Urbana, por isso meu mano, que eu sou andarilho. Filhos que não entenderam seus pais, pais que nunca entenderam seus filhos. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Full HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você fica reclamando que o moleque paga até de rei da norte, só que nós chega aqui pra não mandar suporte. Parceiro, eu vou te explicar, quando você for o maior campeão de alguma fita, você pode roncar. Por enquanto, abaixa a bola, escuta e respeita. Moleque, que é pra fazer rap e eu visto a peita. Sabe por que que já dispara? Enquanto eu for o maior campeão, atura o surto, eu vou jogar na sua cara. E aí, você tá ligado e pode pá, se você não tiver gostando é só você me passar. E aí, Magrão, agora na batida. Trinta segundos pra acabar e pra mudar a minha vida. Se fosse pra mudar, você rimava bem. Meu parceiro, você quer falar de título? Essa porra nós também tem. Os maiores campeão da norte, Renanzinho, Magrão e Quilua. Nós três tem nove títulos e a porra da quebrada, você diz que é sua. Aê! Não vai chegar nos meus pés, entre nós três eu aposto se pá até no Quilua pra fazer o 10. Vem antes de você, porque você não tem nem o que falar. Meu parceiro, você só consegue ganhar lá e nunca mais ganhou depois que nós colou por lá. Então, só pra te lembrar, pega seus nove títulos e enfia dele. Você não é um cigarro e mesmo assim nós já te traga. Você tenta rimar intercalado, faz trocadilho e estraga. Meu parceiro, você não vale o baseado e nem a baga. Não sou o Hulk, mas tô incrível e o Hulk esmaga. Aê! Comédia agora sai fudido, porque não adianta nada. Pode puxar nos quadrinhos, enquanto você vive uma história dentro da HQ. Sou herói das ruas depois de Cristo, depois de você. E não é DC, muito menos a Marvel, porque meu verso é flexível, sua mente que é maleável. Como MC, você é imprestável, desprezível, inútil e inutilizável. Sinceramente, mó papão, se acha que ganha, pra mim você é um vacilão. Comigo, truta, você não arruma não. Herói das ruas, vivo o suficiente pra você se tornar vilão. Violo somente, sei competente. Quer ganhar de mim, rimas boas, competente. Até porque você não tem qualidade. Na app você dá selinha, o rim é um selo de qualidade. Ei, eu falo sério, seu primeiro encontro com a Hebe vai ser no necrotério. É por isso que eu não tremo. Você queria rimas na hora, agora tá tendo. Você sabe que pra fazer rimas eu me arrisco. Eu não vou na sua bag, na sua bag, otário, só vai meu disco. Já deu pra ver que cê vai perder, pois tremeu na base. Estou do somente fácil, mano, tipo um kamikaze. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base. Veio o curto, escursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. É por isso que você já fica pra trás, porque você não é forte. Tô ligado, parceiro, que conta o prado. Cê tá de frente com a morte. Eu te espanco com facilidade, porque eu não tenho suporte. Conheci o gatilho mais rápido do oeste, o estupente mais cheio da norte. Não tem como cê passar, então toma. Eu não falei de uma das cobras, eu nem quero interpretar o que cê fala. Você toma na cara, então uma mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente, o que que você fala? Mata! Rima tem. Se você quiser, mano, eu demonstro, faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro, faço rap. Cê não tem. É por isso que cê tá com encosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Cara pra mim, cê falou que tem zona de conforto, mas acho que ao contrário nem é assim. É você que tá no ponto morto, acho que o prado fala, cê revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, cê não arruma nada, porque você não tem panela. É sempre assim. Você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, prado, eu vou te amassar e quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, eu sou MC Nell. Hoje o prado não tá de boné, mas pelo visto o prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um e último, mas eu vou chegar em primeiro. Precontência, não vai ter o terceiro. Feitiço virando contra o feiticeiro. Te chutei pra fora do tatame, eu sou peso pesado. Você tá ligado, eu não fumo o 8, meu mano, eu prefiro o Carlton. Você fala até do 8 mile, realmente esse filme é pesado. Só que no final do filme do Eminem, não tinha um gordinho folgado. Meu seu moleque, cê sabe que eu vou te bater. Cê sabe que encontrar o prado na batalha, não tem bom de você correr. Tá ligado que agora eu faço R.A.P. O maior campeão virou a maior chacota, acabei de tomar e só arre de você. Tá ligado que o prado te quebra. E agora cê ficou no chão, cê não tá preparado pra essa guerra. O tubarão perdeu na primeira, então passei na jogada. Mas um 2 a 0, o rei dessa temporada. Boca tio, tio, eu não faço purviews. Cê prefere o Carlton de Espanco aqui ou em Beverly Hills? Sabe qual eu faço improvisação? Tava falando até do seu cigarro, espera ele fazer com as guias no seu pulmão. Cê tá ligado que eu vou avante. Quando ele fazer com as guias no seu pulmão, não vai botar a culpa no cante. Sabe muito bem que eu faço um frio. Por isso que eu tive que te admitir. Claro que eu faço com as guias, hoje eu mato o prado e vocês morrem de rir. Em toda risada, seu idiota, cê falou mesmo que o cante veio virar chacota. Claro que não, cê sabe que eu faço improvisado. Antes eu tava apanhando, hoje eu tô treinando e bem preparado. Tô pronto para assumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou. Me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha. E eu falo que cê é indeciso. Tô pronto para assumir novamente e pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara, eu já mato o facinho. Cada rima é um fatality, eu ouço o finis de rir. E agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais. Então, padeiro, vê se cê me dá quatro pões por dois reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda. Não entende, pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90, 10. Pois uma coca e duas pantilines e a vista. Tá suave, você é um mané. O cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer. Tá suave, meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais. Te vendo o pão. Só não vendo o meu sonho, porque ele tá caro demais. E morre na pobreza, e morre na tristeza. Depois chegar no quarto, chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais, eu respondo que cê se fudeu. Cito Emicida, vem do meu sonho. Se alguém vai lucrar com essa porra, sou eu. Vai ser nóis, vai ser o rap, não é só você. Para de olhar pro seu umbigo, cê sabe que cê vai morrer. Fala que eu vou morrer na pobreza. Tá suave, eu vou te trocar. Tem vários ricos que não tem com o que gastar. Agradeço por levantar. Nem tem sentido, por isso que cê não foi verdadeiro. Frasezinha de Facebook. Conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não tô te compreendendo. Hoje você tomou um pau. Olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita, cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD. Obrigado a todos de coração. Um aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.